As declarações de amor que emocionam e incentivam o ato de presentear. E em Governador Valadares, elas estavam estampadas nas vitrines de várias formas para lembrar que mamãe gosta de ser presenteada e lembrada por tudo que ela representa na criação dos filhos. Roupas? Ah, elas gostam. Sejam elas mães de pouco tempo ou então aquelas que já se tornaram mães por várias gerações. Nicolina quer presentear a mamãe e comprou roupa para ela e também adoraria receber o mesmo tipo de presente no próximo domingo. Eu sempre presentei a minha mãe nessa data, em todas as datas que são especiais do Dia das Mães. Amo receber também presente de Dia das Mães. Acho extremamente importante a gente valorizar as pessoas que estão com a gente todos os dias nos ajudando. A mãe é muito especial. Depois que eu fui mãe, eu descobri ainda mais o valor disso. E eu fico muito feliz também de ganhar presente nessa data. Se roupa é uma das opções mais lembradas de presentes, essa empresária criou expectativas boas com a data. Reforçou o estoque, escolheu peças mais tradicionais para agradar todas as mamães. E ainda pretende dar uma forcinha para quem insiste em esquecer de agradar a mamãe ou a esposa no Dia das Mães. Ela vai enviar aos maridos e aos filhos um lembrete especial. Então, isso nós pensamos esse ano, nós vamos estar mandando um cheque em branco online para os pais, para os maridos, né? Para os pais das crianças e os maridos. Dar um voucher com esse cheque especial com valor para as mães, né? Estarem gastando aqui na loja. E que empurrão, hein? É uma boa alternativa. Sapatos também agradam as mamães. Nessa outra loja, há modelos para as menos ousadas e as mais modernas. Penha está escolhendo um calçado para a avó. Eu acho que o importante é presentear, mas a gente tem que lembrar que a idade não importa. Tem que agradar dentro daquilo que a idade fica confortável. E o colorido é confortável para ela. Ela aproveitou e se presenteou também. E se você pretende presentear a mamãe com as opções do comércio de governador Valadares, não demore, porque as ruas já estão movimentadas e as lojas cheias. Mas se faltar a opção, a condição de comprar algum presente, uma homenagem já deixa o coração das mamães saltitante de alegria. Numa passagem de som nesta loja de instrumentos musicais, a declaração de amor que toda mamãe a adoraria receber. É amor, é amor eterno. Então, assim, o importante é rever o sorriso dela, a satisfação de saber que foi lembrada e ainda foi dentro daquilo que ela gosta. O infinito não é maior que o meu amor.